Uma coisa certa é que um dia vamos partir. Anônimos, famosos, gente da sua rua ou da sua TV. Pois é, mas eles vão fazer falta. E muita gente já fez em 2022. Confira 142 famosos e personalidades que partiram nesse ano. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de saudade, respeito e admiração. Começando. 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 Começado. Começando. 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 Amém. 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 Amém.